É difícil dizer, mas eu penso que em poucos anos o que conhecemos como nação já era. As pessoas não percebem, mas os novos estados que estão surgindo foram inventados após o iluminismo. Aqueles vários impérios que existiam, como o Grande Império Austríaco, por exemplo, foram mortos e tudo se tornou apenas uma única nação. E posso te garantir que esse pensamento de ter uma fronteira definida, com um povo definido, com uma linguagem nativa e um governo próprio, não irá sobreviver. Com toda essa aceitação de smartphones e a tecnologia, isso será impossível. Novamente, essa estranha virtualização gnóstica da sociedade e a pixelização de tudo se acelerou uma década com o Covid. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Antônio Garcia Martínez, aquele ex-diretor engenheiro do Facebook que havia largado tudo por conta de ter trabalhado lá, e ter enxergado aí o que seria o futuro da humanidade diante de todo o avanço tecnológico, acaba aparecendo e faz algumas revelações realmente preocupantes e extremamente importantes para todos nós. Esse aqui é mais um daqueles vídeos que você não vê na mídia convencional e dificilmente vai ver em outro canal aqui no YouTube. Então, já deixa o like, ativa o sininho, ativa as inscrições se você for novo aqui nesse canal, pois eu tenho certeza que as informações irão te surpreender. Então, assista esse vídeo até o final e passe ele para frente. Minha pergunta é, assim como Antônio Garcia Martínez, você já começou a se preparar para o que está por vir? E isso é extremamente importante. E a melhor forma de você fazer isso é não utilizar a sua internet apenas para se entreter, apenas para se divertir ou até mesmo somente para aprender. Você deve utilizar ela para ganhar dinheiro, pois esse é o futuro e quem não entrar nesse mundo a partir de agora, você verá isso aqui nesse vídeo, ficará de fora e sofrerá as consequências em poucos anos. É por isso que nesse momento eu te convido para receber instruções gratuitas. Basta clicar no link aí na descrição, pois você irá se surpreender com todo o conteúdo que eu tenho para te passar. Você já começou a ganhar dinheiro na internet, trabalhar da sua casa ou de qualquer parte do mundo? Tem noção de que isso pode ser a grande ponte para que você possa ajudar a sua família por conta dos ganhos que você pode ter, pois são realmente acima da média? E que isso pode literalmente ser a ponte para que você alcance a liberdade? Clica no link, se inscreve e no dia 7 do sete eu abro as vagas pela última vez no ano de 2022 para o maior, melhor e mais completo treinamento que existe na internet sobre como ganhar dinheiro online, como montar uma estrutura de alta conversão e ter resultados acima da média. Está chegando, clica aí, se inscreve que eu te aguardo lá. Ex-executivo do Facebook, larga tudo e prepara refúgio em ilha para sobreviver ao apocalipse tecnológico. Tenho certeza que se você acompanha o meu canal há anos ou acompanhava o canal Desperte desde ali do ano de 2015, 2016, você com certeza já viu eu falando sobre Antônio Garcia Martínez, é um cara que eu particularmente admiro, tá? Por conta não só da inteligência dele, mas também da atitude em vida que ele tomou. E se você não conhece, eu vou fazer um resumo básico para que você possa entender quem é esse cara. Antônio Garcia Martínez é um ex-diretor, engenheiro do Facebook, um dos pioneiros ali e, inclusive, que criou um sistema de inteligência artificial que é hoje extremamente importante para a plataforma. Em 2011, eu me reuni o Facebook como um grande membro de sua team de ads. E, então, believe it ou não, as late as 2011, isso é sobre a half de Facebook's entire ads team em produtos e engineering. E, então, me em cima com a logo de futebol, como um grande foot soldier de Facebook. Eu sou o único produtos manager, todos os outros são um engenheiro. E, então, meu trabalho foi transformar sua data em dinheiro. Eu fui o primeiro produtos manager de ads targeting. Antônio Garcia Martínez foi o cara que criou o sistema de rastreamento, o sistema de cookies de usuários. É algo realmente tenebroso, é preocupante, mas foi a contribuição dele pelo Facebook. Logo depois que ele enxergou o caminho que tudo isso estaria tomando, ele acabou, então, tomando a decisão brusca de sair da empresa, se isolar e se preparar para o que estava por vir. Essa matéria aí é a matéria da BBC News, onde eles contaram a história desse cara, que realmente é bem interessante. Ele, com 40 anos, agora já deve ter seus 43 anos mais ou menos, vivia no epicentro da Revolução Digital, mais precisamente no Vale do Silício, próximo a São Francisco, e, no ano de 2015, ele se mudou radicalmente. Ele acabou a chegar à conclusão que estaríamos prestes a enfrentar um apocalipse tecnológico. Martínez afirma que o avanço tecnológico, em especial a combinação entre automação e inteligência artificial, mudará radicalmente a economia global e fará com que empregos desapareçam em escala massiva. E ele diz assim, dentro de 30 anos, metade da humanidade não terá trabalho e a coisa pode ficar feia, pois pode haver uma revolução. E é por isso que no local onde ele está, nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem a permissão até mesmo de ter armas nesse local aí que ele construiu. A cada dia que passa, nós e eu, principalmente, que estudo todos esses assuntos diariamente, vejo o quanto isso está em ritmo acelerado. Isso é algo que a agenda global vem já tentando fazer cumprir há muito tempo e aparentemente começa a ficar mais rápido do que o normal, principalmente após a pandemia em que nós estamos vivendo ainda, mas que teve seu pico agora entre o ano de 2020 e o ano de 2021. E aí é nesse momento em que Antônio Garcia Martínez reaparece aí e começa a falar a respeito de como em apenas um ano nós aceleramos essa agenda global em uma década. É difícil dizer, mas eu penso que em poucos anos o que conhecemos como nação já era. As pessoas não percebem mais. Os novos estados que estão surgindo foram inventados após o iluminismo. Aqueles vários impérios que existiam, como o Grande Império Austríaco, por exemplo, foram mortos e tudo se tornou apenas uma única nação. E posso te garantir que esse pensamento de ter uma fronteira definida, com um povo definido, com uma linguagem nativa e um governo próprio, não irá sobreviver. Com toda essa aceitação de smartphones e a tecnologia, isso será impossível. Novamente, essa estranha virtualização gnóstica da sociedade e a pixelização de tudo se acelerou uma década com o Covid. Permitir que todas as nações regulem-se de uma forma interna, porém, resolvendo seus problemas em uma corte externa mundial. É a nova ordem mundial, aonde eles farão com que o único governante, olhando por um lado político, aquele olho que está em cima da pirâmide, ou olhando pelo lado religioso, o próprio anticristo, o próprio antimessias. Esse sim, regulará todos os países internamente. Eles dominarão por uma única corte suprema mundial. E isso está descrito aqui, nessas pedras guias da Geórgia. O mais interessante de tudo isso, de observar pessoas assim como ele, que viveram lá dentro do meio, lá dos grandes do Vale do Silício, é observar atitudes que eles tomam. Antônio Garcia realmente botou a boca no trombone, saiu fora e agora está vivendo uma vida totalmente diferente desses outros. Mas é importante observar que os milionários e os bilionários, principalmente que trabalham com tecnologia, e eu já mostrei isso aqui em vídeos recentes, eles tomam atitudes drásticas para algo que está por vir. Como, por exemplo, a compra de bunkers para esperar o suposto fim do mundo. E um pequeno segmento do mercado de vendas está crescendo surpreendentemente. Você vê um número crescente de americanos se preparando para o fim do mundo como nós o conhecemos. Verdade. Apocalipse, Armageddon, chama então como quiser, mas eles acreditam que o fim está próximo. Então, estão comprando e preparando bunkers com alta tecnologia, abrigos potentes que os protegerão de qualquer catástrofe. Na verdade, esses caras esperam aí uma grande revolução das pessoas que ficarão de fora desse mundo digital. Quem ficar de fora irá realmente sofrer grandes consequências em poucos anos, porque o desemprego será massivo e nós vimos um pequeno teste, e eu vou mostrar num vídeo ainda essa semana aqui, por conta da pandemia que nós vivemos, uma pequena prova de como as pessoas irão acabar sofrendo essas consequências. Nós vimos uma pequena parte disso em um ou dois anos atrás, mais ou menos, pessoas perdendo seus empregos, empresas fechando, comércio fechado, e as pessoas sem saber o que fazer, pois não estavam no digital. Quem já estava, realmente, se saiu muito bem nessa, pois o dinheiro simplesmente migrou, saiu daqui e veio para cá. Muitas pessoas, ao contrário daqueles que perderam seus empregos, acabaram faturando muito mais por conta disso. E isso é apenas um sinal do que está para acontecer nos próximos anos. E todos nós veremos essas coisas. Antônio Garcia Martínez é um dos caras que começou a se preparar lá pelo ano de 2015, antes de todo mundo, principalmente por estar lá dentro, vendo o que iria acontecer, e continua nessa jornada. O que eu fiz quando eu saí? Eu fui um total burnt-out, depressa, angry former techie, e eu só queria ter de tudo. Então, eu me mudou lá. E eu sei que você não é americano, então você vai precisar de um pouco de guidance aqui. Isso é o norte-oeste parte dos Estados Unidos, e, acredito ou não, o U.S. owns sobre 130 islands entre Seattle e Vancouver. E parece que é isso. É realmente muito bonito. É isso. É Mount Baker em cima, e aí são os islands. E, eu me mudou lá. Em fazendo isso, eu acho que eu me became um survivalista, um dos pessoas que preparam para o fim do mundo. Lá semana eu construí essa coisa. Essa é a primeira estrutura que eu construí. E aí, eu vou construir muito bem. E aí, no ano ano, eu vou construir isso. Isso é CGI, não é real ainda. Mas é o lugar, o bunker, que as pessoas dizem que eu own. É difícil de construir no island, é muito remoto. É difícil de encontrar materiais. A construção é muito short. vai levar anos para chegar lá. E é nesse momento em que eu te pergunto, você consegue enxergar o que é que está por vir nos próximos anos diante de todo esse avanço tecnológico e diante de todo o rumo que a agenda global está tomando, principalmente com ameaças de próximas grandes pandemias, podemos dizer assim, que podem ser maiores do que essas que nós estamos vivendo? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ela é de extrema importância, não só para mim, mas para todos que estão vendo esse vídeo. E eu sempre gosto de ler todos esses comentários, pois a grande maioria dos inscritos nesse canal são pessoas muito inteligentes e eu aguardo aí o seu comentário com muita expectativa. Me ajude no compartilhamento, passe essa mensagem para frente, não deixe com que outras pessoas não enxerguem isso, pois como eu disse, a mídia convencional nunca falará a respeito dessas coisas. Eles querem nos manter alienados na grande matrix, assim como no mito da caverna de Platão, para que as pessoas não possam, assim como os bilionários, assim como esse ex-diretor aí, engenheiro do Facebook, se preparar e acabarem aí sofrendo as consequências, continuando a ser escravos, pois é isso que eles querem. Eles não querem de forma alguma que as pessoas comuns, assim como eu e você, alcancem a liberdade, mas esse canal aqui está para mudar e fazer toda a diferença. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.